Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos falar sobre algo que está agitando as redes sociais que é o DME de garantia Icon previsto para essa semana, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e só se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal Beleza? Vou mostrar também algumas dicas de investimentos que você pode fazer para lucrar bastante com esse DME Primeira coisa que você precisa entender, cara, não existe garantia nenhuma de que esse DME virá, ok? Isso é muito importante O que existe é uma análise baseando-se no que a EA fez para mandar o DME de garantia Icon Baby Ok? Eu vou minimizar a minha Facebook para que a gente possa dar os créditos para uma análise Para mim, no meu ponto de vista, a melhor análise que eu vi até o momento, ok? Vi várias pessoas comentando, muitas pessoas vieram me perguntar no WhatsApp Por causa de alguns vídeos que viu no YouTube Mas eu assisti alguns conteúdos nada muito embasados, somente especulatórios, ok? Porém, esse Twitter aqui, esse Instagram aqui, que é do Footmentor Então segue lá porque o cara é muito brabo Ele fala o seguinte, ok? A Icon Médio é SVC provavelmente ali no dia 7, Friday, né? Sexta-feira ou dia 8, que seria no sábado, ok? Se não vier na próxima semana é o mais provável Por que ele está se baseando? Porque lá no DME de garantia Icon Médio A EA lançou o último Icon Swap E 10 dias depois ela lançou o DME Então daria mais ou menos esse mesmo prazo, ok? Então assim, se não vier entre sexta e sábado Porque a EA gosta muito de lançar esses eventos na sexta-feira E mano, seria assim, no meu ponto de vista Um dos maiores até o presente momento dentro do Ultimate Team Em termos de DME Porque mano, tá um lixo Tá um cocô Um cocô fedendo esse jogo Em termos de DME Só carta ruim, cara Não tem, absolutamente não tem nenhum DME Que eu falo assim, mano, vou gravar pra galera Porque esse DME vale muito a pena a galera fazer Ou a carta é muito ruim Ou o preço é muito absurdo E se você pegasse aquela grana ali E comprasse um jogador Porra, você montaria um time muito melhor Teria cartas negociáveis que você poderia vender depois Mesmo se você perdesse uma grana Ainda assim você teria condições de recuperar pelo menos uma parte Diferentemente de um DME que você sabe que em pouquíssimo tempo Vai estar ultrapassado Então assim, a única carta que eu tenho de DME feito no meu time É o Vard Que mano, eu gastei zero coins pra poder fazer Tinha tudo ali no meu clube inegociável E tipo, overall 86 Pedindo overall 83 Aí depois a EA vai lá e manda um overall 86 Custando 200 mil coins Ou seja, uma coisa completamente sem nexo Só pra poder manipular o mercado E ela estragar o jogo Que no meu ponto de vista no 19 Tava muito mais divertido em termos de DMEs Enfim, paciência Temos que focar em tirar sempre o melhor de tudo Ok, Lázaro Vai vir esse DME de Icon O que eu tenho que fazer? Deixa eu mostrar pra você aqui no FUTBIN Seguinte Cadê, cadê? Eu quero jogadores? Não, eu quero chip, pesta Bons e baratos Quero isso daqui Vamos lá É, assim Pra você que tem poucas coins Então, de repente investir em overall 83 E 84 Pode girar até mais rápido Porque são cartas que Qualquer DME Estão fazendo com que elas Valorizem bastante Ok? Pra você que tem muitas coins Cara, eu sei que é muito difícil Você comprar jogadores de overall 83 Porque dependendo Você vai ter que comprar 200 400 Tem gente que tem mil Jogadores de overall 83 Estocados Esperando Essa jossa valorizar Ok? De overall 84 Também daria uma quantidade Muito grande Então, assim O que eu aconselho Seria de overall 85 e 86 Deixa eu selecionar De repente aqui Algumas cartinhas interessantes Vamos ver Vou pegar esse card Não que seja interessante A título de DME Tá? Só pra você ter uma Uma noção Pegar o isco Os 86 Principalmente Cara Vamos lá Então, olha só Olha o iCard Aqui, né? Custando ali As suas bagatelas De 10.750 No PC De 10.750 no PC De 4 11.250 no Xbox 12.000 no PC Veja Cadê, cara? Agora eu teria que achar Aqui Quando foi Ah, aqui, ó Aqui Aqui, ó Olha só Antes de sair O DME O DME De Icon Olha como que o mercado Estava O mercado estava Destruído, cara Completamente destruído O iCard Estava custando aqui Chegou a sair Por 5.000 coins Eu cheguei a investir No iCard Por 5.000 coins Mas vamos acreditar No gráfico do FUTBIN Aqui Torno de De 7.000 a 8.000 Ele chegou a bater Eu vi ele bater Mais de 15.000 A galera vendeu Eu não cheguei a vender Por esse preço Mas a galera vendeu Acima de 15.000 De qualquer forma O crescimento No gráfico aqui Do FUTBIN Ele é muito vertiginoso Cresceu bastante Só por causa Dessa garantia Icon Médio Ok? O VERRAT O VERRAT Naquele mesmo período Passando aqui Mano Cansei Cansei De VERRAT Passando abaixo De 10.000 No No Playstation 4 Bem abaixo De 10.000 Aí veio o DME De garantia Icon Olha o que aconteceu Com esse maluco Ultrapassou ali Os 20.000 Em todas as plataformas Tá? Na plataforma do Xbox Chegou a ultrapassar Os 24.000 E depois disso Meio que se manteve ali É Por um preço Mais alto O isco Da massa O isco Praticamente É a mesma coisa Perceba que até a data É a mesma O cara vai subindo E alcança ali Mais de 20.000 Um custo de Mais de 20.000 Então assim O mercado vai subir O mercado vai subir Muito nesse mês De fevereiro Porque nós temos Garantia Icon Que 99% De chances Que vai vir Não vou cravar 100% Porque o pessoal Da EA Tudo que é muito óbvio Eles estão tirando Da gente Tá? Então eles estão Deixando a gente Muito na dúvida Pra fazer esse trade Temos aí O Antwatch Né? Não Acho que não Vou ver Acho que tem aqui Pra me mostrar Pra vocês Deixa eu ver Os Antwatch Aqui se tem Acho que tava Um pouquinho Mais pra baixo Não lembro Qual o Instagram Que postou Mas tem Os Antwatch Aqui Mano Vamos achar O Antwatch Bem logo Tá chegando Galera Calma que tá chegando Aqui ó Tá aqui Então assim Temos esses O Antwatch Né? Que deve vir Na metade Do mês De fevereiro Temos todos Os Potem Né? Que vai vir Começar a vir A partir de agora Então assim A gente tem Uma A gente tem Uma Uma movimentação No mercado Muito bacana Ainda existe A possibilidade Daí Mandar uma garantia Informe Apesar Dessa seleção Da semana Tá muito bosta Talvez A da semana 21 Venha bem melhor Mas aí Eu não sei Porque seriam Várias coisas Uma em cima Da outra Seria garantia Informe A evento De um Antwatch A evento Dos Future Stars Garantiar E comédio Então assim Tem muita coisa Que pode Movimentar Esse mês De fevereiro Então assim O que que eu aconselho Pra você Em termos De investimento Tá? Tem que ir com calma Tem que analisar O mercado De uma forma Inteligente Então por exemplo Vamos pegar Uma carta aqui Vamos pegar O Tadik Vamos pegar O Tadik Aqui Não é uma carta Boa pra trade Tá? 3.600 Mas vamos ver Por quanto Que essa carta Tava saindo Naquele mesmo Período Lá De fevereiro Entre o dia De novembro Perdão Tava saindo Em torno De 3.000 Ali até Dependendo Até abaixo Você conseguia Pegar na oscilação E aí Quando veio O DME Uma carta Que Pouquíssimo Expressiva Ultrapassou Ali Os 5.000 Aí caiu Aí depois Subiu De novo E aí ela Fica Nesse Vai e volta Tá vendo? É uma carta Que Constantemente Bate ali Na casa Dos 5.000 Porém Porém Já tem bastante Tempo Que ela não Sobe O suficiente Pra valorizar Ok? Mas Pra que Que eu tô Te mostrando Isso Pra que Você mesmo Consiga Fazer Uma análise Das cartas Que você Quer investir Eu Particularmente Prefiro Investir Em cartas Que tem Uma nacionalidade Melhor Uma liga Melhor Porque Assim É mais Garantido Ok? É mais Garantido Que o retorno Vai vir Em cima Dessa Dessa Carta O grande Problema Pega Por exemplo João Voltinho Aqui O percentual De lucro Que você Vai ter Olha só Ele é bem Menor Ele é bem Menor Outra coisa Importante Galera Entenda o Seguinte Quando Veio A primeira Garantia A Ecomédia O mercado Estava Quebrado Completamente Quebrado Bem baixinho Ali Quase Que nos Seus Mínimos Hoje Não Hoje O mercado Já está Bem mais Movimentado Então Assim Se lá Na primeira Garantia O Moutinho Estava Saindo Abaixo De Abaixo De De 4 mil Bem Abaixo De 4 mil Olha só Tá vendo Aqui Ele já Teve Diversas Oscilações Ultrapassando As 5 mil Coins Ok Olha só Então aqui Ó A última vez Ele bateu Ultrapassou As 6 mil Coins No pc Cara Que é a plataforma Que é a plataforma Mais cara Que ele não Subiu Bem Nas outras Plataformas Ultrapassaram As 6 mil Coins O que Que eu quero Dizer Com isso Que Essas cartas De overall 84 85 Elas vão Subir Muito mais Do que Da outra Vez Então Assim Vamos Pegar O Isco Tá Vamos Pegar O Isco Aqui O Isco Tá Ele tava Saindo Ali Em torno De Vamos Colocar Caro 12 mil Bateu Ali Acima De 20 mil E Agora Que ele Está Saindo Por 17 Por Quanto Essa Carta Vai Sair Entendeu Não Estou Falando Para Você Investir O Que Você Tem No Isco É Apenas Uma Análise De Coisa Mais Conclusiva Alguma Coisa Mais Conclusiva Que a Gente Fala Assim Mano Isso Daqui É Mais Assertivo É O Melhor Para Se Investir No Momento Vamos Pegar Somente 84 E 85 Tá Lucas Leiva Não Pera Deixa Organizar Bagagem Aqui Pera Agora Sim Vamos Lá Pau Na Máquina É Agora Então Vamos Lá Ó Tem Temos O Moutinho Temos O O Zil Apesar De Estarem Bem Caros Tá Estarem Bem Caros É Um Momento Do Mercado Que Eu Não Sei Se Eles Vão Abaixar Tanto Assim Ok Ali 5 Mil Porra Começo A Olhar Para Esse Tadik Viu Começo A Olhar Para Esse Tadik Com Bons Olhos Tá Bem Barato O Rufier Também Vamos Ver Como Que A Oscilação O Gráfico De Oscilação Dele Porque Assim Galera Eu Trabalho Muito Com Percentual De Lucro Então Não Adianta Eu Pegar Uma Carta Tipo Vamos Pegar O Deleale E O Deleale Bater 8000 E Eu Vou Ganhar Tirando Imposto Da EA Vamos Supor Que Eu Ganhe 30% Não É Só Isso Que Eu Quero Gostaria De Ganhar 50% 80% Então Nesse Aspecto Isso Para Mim Faz Diferença Ok Vamos Ver O Rufier Aqui Pô Cara Essa Cartinha Do Rufier Ela É Interessante Tenha Tido Algumas Oscilações Claro Já Há algum Tempo Ali Não Oscila Apesar Que Ela Vem Batendo Acima De 4000 É Uma Carta Bem Interessante É Uma Carta Que Eu Vou Olhar Para Ela Com Uma Carta Que Eu Aposto Bastante É O Teles Porque Ele Vai Estar Na Seleção Da Semana Possivelmente Quer Ver 6500 6800 7500 Porto Vamos Ver O que Aconteceu Amanhã O Porto Meteu 4 E O Teles Fez Um Gol Somente Um Gol Cara Não É 100% De Garantia Desse Cara Subir Mas Aí A gente Volta E Analisa O Gráfico Dele De Uma Forma Geral Então 6500 Se Você Comprar Esse Cara Por Essa Precificação Vai Em Deleção Da Semana Por Causa Dos DME Ele Sobe Bastante No Restante Galera Aí Já É Meio Que Aposta Já Estão Bem Mais Caro Já É Bem Mais Complexo Ok Vamos De 85 Agora Então Anota Essas Cartas Que Eu Passei Para Você E Deixa Stand Buy Ok Vai Analisando O Mercado Não Deixa De Ser Burro Ô Youtube Seu Burro Clicando Na Porra Do Lugar Errado Cabaço Vamos Lá Agora Os 85 Os 85 Estão Por Um Preço Bem Estabilizado Assim Raramente Eu Vi Os 85 Depois Que Saiu Esses DME Abaixo De 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 Seu Saúl Aqui Começa A Ficar Bem Caro Aqui Começa A Ficar Meio Fora Da Nossa Ossada Marcelo Carvajal É Não Tem O Bruno Fernandes Galera É Uma Carta Que Eu Já Investi Nela Conselho Que Você Invista Porque Ele Foi Para O Manchester United Não Sei Quando Que A Carta Dele No Manchester United Vai Estar Disponível Aqui Mas A Carta Dele No Porto Vai Deixar De Existir Ok Outra Coisa Importante Que A Gente Analisa Aqui No Xbox A Carta Ultrapassou 16 Mil Então Não Estamos Falando De Um DME Top Que Valorizou Para Caralho O Mercado De Uma Forma Geral Não Estamos Falando Que Vem DME Pedindo Jogadores De Overall 85 Ok No Playstation 4 Acima De 14 No PC Acima De 14 Então Assim Do Meu Ponto De Vista É Uma Carta Muito Boa Para Se Investir Pedindo Um DME Pedindo Cartas Desse Tipo É Uma Ótima Dica De Investimento Ok A Cartinha Do Saúl É Uma Cartinha Que Eu Tenho Histórico Muito Grande De Lucro Com Ela É As Últimas Vezes Que Eu Investi Nela Vendi Por 18 Mil Poderia Ter Vendido Acima De 20 Mas Preferi Vender Por 18 Mil Que Já Tava De Bom Tamanho A EA Aumentou O Price Range Dessa Carta O Price Range Significa O máximo Preço Pelo Qual Ela Pode Ser Vendida Se Não Me Engano Era 22 Mil Estava 22 Mil E Agora A EA Colocou A 30 Mil Então Assim É Tendência De Que Ela Pode Subir Bastante Ok É Uma Carta Que Está Passando Relativamente Barato É O Rodri Essa Cartinha Do Rodri É Uma Carta Que Dá Bons Resultados Em Termos De Trade Constantemente Que Eu Invisto Nela Só Que Geralmente Eu Invisto Nela Quando Ela Está Em Torno De 10 Mil Porém Como O Mercado De 85 Está Um Pouco Mais Alto Então Justifica Você Pagar Esse Preço Nela E Aqui A A Viu Que A Pouco Tempo Ela Bateu 15 Mil Então Assim Dessas Cartas Que Mostrei Para Você Todas São Lucro Certo A Única Coisa Que Vai Depender É A Oscilação Do Mercado Bacana Isso É Muito Importante Você Entender Para Você Não Vim Me Xingar Depois Pou Mano Comprei A Carta Que Você Indicou E Estou Agarrado Com Ela Agora Em Aposto Ok Em Termos De Trade Cara Ultimate Team É Basicamente Isso Por Isso Que Assim Eu Tento Tomar Bastante Cuidado Com As Cartas Que Eu Passo Para Galera Justamente Por Isso Porque A Galera Que Vê Principalmente No Youtube Vai Seco E Compra Mesmo Tem Já Teve Cara Que Foi Na Cal Que Eu Passei O Cara Mano Investi 3 Milhões No Que Você Falou E Consegui Lucrar Retornou Para Mim 5 Milhões Muito Obrigado Mas Já Teve Gente Também Falou Mano Fui Na Cal Que Você Passou E Tomei Um Baita De Prejuízo Perdi 300 Mil Então Assim A Gente Tem Que Tomar Muito Cuidado Eu Expliquei Cara Não É Que Você Perdeu 300 Mil Que Que Você Faz Segura Essas Cartas Porque O Mercado Vai Oscilar Então Assim Uma Hora Oscila Para Baixo Outra Hora Oscila Para Cima Foi Batar Na Outra Semana Foi Até Se Não Me Engano Foi Até Carta Do Lucas Leiva Que Ele Comprou Por 6 Mil E Tipo Uma Semana Baixou Para Acho Que 5 E 800 E Na Outra Semana Já Ultrapassou Os 9 Mil Então Assim Se O Cara Não Tem Experiência E Desespera E Vende De Imediato Ele Vai Tomar Prejuízo Com Trade No Ultimate Sim Se O Cara Já Tem Mais Experiência Ele Vai Usar A Malandragem Para Poder Lucrar Galera Então É Isso Espero Que Tenhamos Uma Semana Muito Boa Um Mês De Fevereiro Extraordinário Para Que A Que A Conseguir Fazer Mais Upgrades No Nosso Time Para Que Você Consiga Montar O Seu Time Dos Sonhos E Não Esquece Se Você Quiser Aprender Todos Os Segredos Do Trade No Ultimate Team O Melhor E Mais Completo Curso De Trade Do Mercado É O Foot Trade Milionário Eu Vou Deixar Lá Na Descrição E Também Nos Cards O Link Para Você Conhecer O Nosso Curso Beleza Vou Ficando Por Aqui Até O Nosso